Portal Fala Matão em mais um desfile, agora é a vez da escola Liberdade e Alforria, confira! Liberdade e Alforria Agora a vez das crianças, é a ala das crianças da escola Liberdade e Alforria Fala Matão, agora aqui com o vereador Aguinaldo Navarro Aguinaldo, faz alguns anos aí que eu acompanho o carnaval de Matão Você sempre está presente, sempre está participando O Aguinaldo gosta de carnaval? Como que é o carnaval para o Aguinaldo Navarro? Só aqui só! Não tem estombando o pé não? Não! Eu faço questão de estar aqui, a nossa região inteira não teve carnaval em Matão Graças a Deus, o prefeito Chico Dumont conseguimos fazer o carnaval no Matão E eu faço questão, independente de ser vereador ou não, eu sempre participei nesse dia, vim aqui no Tomatão É importante, né? Ver os amigos, ver as pessoas E eu estou muito feliz de mais uma vez poder participar desse carnaval como vereador, como representante do povo E vamos continuar, cada vez mais, cada ano mais participando Obviamente que um pouco mais velho, né? Mas vamos participar Eu quero parabenizar você, porque você faz a diferença com o seu programa Parabéns, viu? E o que você precisa de nós, nós estamos sempre à disposição O Aguinaldo Navarro será candidato nas próximas eleições? Ou não sabe ainda? Pré-candidato, né? Pré-candidato, aliás Sem dúvida nenhuma, né? De novo, mais uma vez, vamos tentar aí, né? Tá certo, Aguinaldo, bom carnaval para você, muito obrigado Para você também e para todo o povo da nossa cidade Agora eu vou falar com o vereador Cidinho Prazer falar com você O Cidinho sempre está presente nos carnavais da cidade, o Tomatão Gosta de carnaval, participa ativamente ali Tentando pegar o samba em enredo Como que é o carnaval para o Cidinho? Pois é, eu gosto, não é? Mas sobretudo cumprindo a função institucional Apoiando, participando Mas não tem muito jingo da coisa não, entendeu? Mas é legal, eu acho que isso faz parte da cultura do nosso povo Faz parte da alegria, é preciso que se realize Sem prejuízo a nenhum outro setor da administração Mas é uma alegria, a prova está aqui, né? Uma multidão de gente acompanhando, prestigiando Portanto, nós estamos aqui também para compartilhar essa alegria E parabéns a vocês pelo trabalho de cobertura aí Nos meios de comunicação Ok, valeu Cidinho, bom carnaval para você Obrigado Sente o drama da bateria da escola Liberdade Alcorria É bateria boa, manda lá Matizar a hardia da escola mesmo E o teu multicultural tem a ideia mesmo Minha filha boa, manda lá Meu amor é chão O bar haletivo Te specifically Tirando manutenção Nós temos um revista Mas não tem muito jor commission O concurso O chão O problema O que é de empresa Lan share O barilão Os strain Os unusual pellas Trabiju, você está bom, Trabiju? Tudo bom, né? Mas não é assim que você responde. Normalmente você responde diferente. Você está bom, Trabiju? Você gosta do Carnaval, Trabiju? Gosto. O pessoal tem que acessar o Fala Matão para ver as fotos da cobertura do Carnaval. É todos os eventos que a gente vai. Trabiju, valeu, meu querido. Um abraço. Tudo para você. Trabiju, valeu, meu querido. Um abraço. O que é isso? O ar, meu querido, pode ver o lugar, pois vem surgindo o caçador O ar, me vamo, me vamo ao tema do ar, pra liberdade conquistar Se joga, se joga! Alô, aqui! A infamil, só vem Com a terra de canto sem igual, nossa vara de beleza, nossa vara natural Ai meu Deus, com a beleza, que legal! Gira a valenda, vem ligado e vem de roda, e é nessa fantasia que nós vamos viajar Gira a valenda, vem ligado e vem de roda, e é nessa fantasia que nós vamos viajar Viajando, viajando pelo balançola, sem medo e querendo ouvir A lenda da vitória da régea, milhão de santos e não dá, não dá, não dá pra não falar Ao ver, o botão rosa brinca, não dá pra não falar Ao ver, o botão rosa brinca, não dá pra não falar E assim o botão Fala Matão encerra a cobertura do carnaval 2016 aqui no Tom Matão, nos desfiles das escolas de samba Escola 100% negro, blocos onças, liberdade alcorria, entre outros blocos Espero que você tenha gostado da nossa cobertura de carnaval E claro, você fica sempre muito bem informado aqui no portal Fala Matão Valeu, obrigado e até o ano que vem